A senhora me chamou de vagabundo não, não chamei, não chamei. A senhora me chamou de vagabundo? Eu não me chamei desse nome, isso eu não tenho, porque eu não me chamei, eu não estou louca não, Benedito. Salles. É só Salles. Sallesim. 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 Sallesim? Bozinha, é porque já passou de duas horas da manhã, não é mais hora de estar tentando não. Eu não estou tentando, quero tentar o diabo.